Rumores de um remake de Resident Evil Code Verônica! Está aberta oficialmente a nova temporada dos possíveis, supostos, insiders de Resident Evil. Eu já perdi a conta de qual temporada a gente tá. Tem alguém contando? Porque eu já me perdi toda. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar de novo, agora, de novos rumores de Resident Evil Code Verônica Remake. Você quer um remake de Resident Evil Code Verônica? Porque, aparentemente, muitas pessoas querem. Inclusive, supostamente, tem gente que já até jogou uma build de Resident Evil Code Verônica Remake e resolveu detalhar pras pessoas. Sabe onde? Lá no 4chan. Lá no 4chan. Exatamente. Pois é. Sabe o que é o 4chan? É um reduto de supostos insiders. Ó, 4chan e Reddit, a 80 km por hora. Onde as pessoas mentem mais... Digo, onde as pessoas são mais insiders? Fica o questionamento. Mas, antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu vou pedir pra você já se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito. Já deixa o like nesse vídeo, porque me ajuda demais pra que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas e assim o canal também cresce. E, por favor, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que, além de você, porque se você tá vendo esse vídeo é porque você gosta de um rumorzinho, né? Manda pra aquele amigo que também gosta, que aí depois vocês podem ficar fofocando no zap sobre esses rumores todos, entendeu? E aí depois falar pra ele, também passar pra alguém. Já pega, já manda no grupo dos colegas, do trabalho, da igreja, do futebol, manda esse vídeo pra todo mundo que gosta de um rumorzinho. Vamos começar dando o contexto dessa história toda. Supostamente, uma pessoa, um japonês, teria postado lá no 4chan que ele testou uma build de Resident Evil Code Verônica Remake como playtester. E o que que é um playtester? Playtester é uma pessoa que é contratada pela empresa, eles contratam várias pessoas, né, pra isso, pra que ela possa testar ali as mecânicas, jogabilidade, pra ver se ela encontrou algum bug, alguma inconsistência, algum problema naquela build, tá? Então, o playtester, ele é como se fosse um funcionário, um terceirizado, uma pessoa contratada da empresa pra jogar algo que está em desenvolvimento e ir apontando, olha, tem um problema aqui, tem um bug aqui, essa mecânica, ela não tá funcionando direito, então tem que dar uma polida e não sei o quê, e assim vai dando feedback pra que a desenvolvedora vá melhorando o seu produto. E de acordo com esse suposto japonês, o inglês dele é bem ruim, então ele teria pedido pra um amigo ajudar ele a escrever essa mensagem lá do 4chan, né? Ai, o velho truque do... Meu inglês é horrível, eu sou um japonês, meu... Ai, enfim... Vou me ater aos fatos aqui, tá? Ok, vamos lá. E aí ele coloca até algumas palavras em japonês ali, né? Pra dar aquela credibilidade que ele é um japonês, né? E tudo. E aí ele começa até com o inglês meio ruim, e aí depois melhora bastante, inclusive às vezes tá melhor do que o meu, não que o meu seja parâmetro, né? Mas enfim, né? Mas pra quem diz que é ruim, né? Enfim, talvez o amigo dele seja fluente em inglês, sei lá. Mas aí vai melhorando, E aí ele detalha um pouco do que ele experimentou nessa suposta build de Resident Evil Code Verônica Remake, e é agora que a gente vai começar a falar sobre isso aqui. Eu postei a tradução das informações que esse suposto insider, esse suposto playtester, trouxe lá no 4chan, lá no nosso site, que é o residentevildatabase.com. Então a gente vai ler essas informações aqui juntos, que estão na tela, que é o que traduzi lá pro site, tá? Então vamos lá. Ele começa dizendo que é uma história sobre Claire Redfield, na ilha Rockfort, que é um jogo, e que é um jogo em terceira pessoa, similar a Resident Evil 2 Remake, né? Porque lá no Japão eles chamam de Biohazard, R-E-2, né? R-E-2, né? E aí pra ele seria algo tipo, Biohazard, R-E-2, né? Então eles, os japoneses, chamam assim. O jogo começa com um prólogo, onde Claire se lembra de Raccoon City, e vemos uma explosão. Vamos parar por aqui, rapidinho, só comentar. Ela se lembra de Raccoon City, seria uma coisa meio a abertura do Resident Evil 4 Remake, do Leon se lembrando de Raccoon City, algo assim. E aí vemos uma explosão, Claire está procurando por seu irmão, e começamos com uma sessão tutorial, dentro do prédio da Umbrella. O jogador controla Claire entrando em alguns escritórios, e quando escapa dos guardas, ela é capturada e mandada pra Rockford, que é basicamente o que a gente vê na abertura do Côte de Verônica original, mas que aqui seria algo jogável. Então a Claire estaria ali, investigando a base da Umbrella em Paris, a sede da Umbrella em Paris e tudo, e aí ela é capturada e é levada pra Rockford. E aí ele continua, A área da prisão é ampla, com muitas celas e salas de guardas. Quando o novo personagem Rodrigo a deixa ir, ela encontra um militar de roupa preta, mas ele é morto pelos escombros caindo da explosão, porque estão rolando as explosões, porque a ilha está sendo atacada, né? A ilha é atacada, Claire foge, mas no final da parte da prisão, ela encontra Steve em uma cela, e ele pede a ela pra deixá-lo sair. Claire fica hesitante, mas decide que se ele for contra a corporação, então ele não é um inimigo. E eu acho que é melhor do que na versão original, né? Que ele começa a atirar nela com uma Gatling gun. E depois, né? Ele, ah, não, você não é zumbi, então tá tudo certo, né? Ela atira na direção dele e fala, ah, não, não. Então assim, eu acho que seria legal essa versão aqui. Eu acho que seria um encontro mais interessante da Claire com o Steve. Então vamos seguindo aqui. Eles fogem juntos e entram em algum tipo de sala segura, né? A safe room. Aqui o jogador pode trocar livremente de Claire para Steve. O jogador pode explorar as próximas áreas como qualquer um dos dois personagens, e cada personagem tem as suas próprias habilidades. Essa parte eu já não sei se eu gosto tanto, porque eu acho que assim, você, no Code Verônica, você joga com a Claire, você tem o trecho da Claire, depois você tem o trecho do Chris, né? E se você pegar o trecho da Claire e dividir o trecho dela com o Steve, eu não sei se é legal. Eu acho que é legal você ter uma sessão com o Steve, assim como você tem no jogo original, de repente ampliar essa sessão do Steve, mas não ficar fazendo essa troca, que seria algo meio Revelations 2, né? que você pode trocar da Claire para a Moira a qualquer momento do jogo. Eu não sei se eu gosto muito disso, sabe? Mas, enfim, né? É o que o suposto playtester está, supostamente viu, nesse suposto, nessa suposta build, nesse suposto remake de Resident Evil Code Verônica. Nossa, muitas suposições aqui nesse vídeo. Tá, continuando. Claire é melhor com facas e a sua mira é melhor. O Steve pode atirar com duas armas ao mesmo tempo e correr mais rápido, mas não sabe misturar ervas. Pode jogar facas à distância no inimigo. Não sei o que dizer sobre isso. Não sou capaz de opinar. A Claire é melhor com puzzles. Pode dar dicas ao jogador de como resolvê-los e, às vezes, consegue ver itens escondidos. Essa questão dos itens escondidos também é uma coisa que me lembra muito o Resident Evil Revelations 2, que, na verdade, quem faz isso é a Moira, né? A Moira consegue, com a lanterna, ver os itens escondidos pelo cenário. Então, seria algo assim... Nossa, então teria muita inspiração em Revelations 2, né? Esse Code Verônica remake, né? Enfim. E ele conclui dizendo que a demo acaba quando ele chega a uma palácio. Então, basicamente, essa demo, essa build, seria só do começo ali mesmo, na parte ali da prisão e que, quando chega naquele palácio, né? Que a gente vê aquele quadro grande, né? Do Alfred, assim, no hall. Aí, acaba ali. Acabaria ali essa build. Na minha humilde opinião, eu acho que esses rumores jogaram muito safe, tá? Por quê? Eu venho falando bastante sobre isso, que eu acredito que, pra eles fazerem um remake do Resident Evil 5, que é inevitável de acontecer, depois do final, né? Do pós-créditos ali, do Resident Evil 4 remake, e, principalmente, do Separate Ways, que é a DLC do Resident Evil 4 remake, o remake do Resident Evil 5, ele é realmente inevitável. Mas eu acho que, pra poder fazer um remake do Resident Evil 5, seria melhor, o ideal seria fazer um remake do Resident Evil Code Verônica primeiro. Porque, no Code Verônica remake, seria estabelecida a rivalidade entre o Chris e o Asker. Faz todo sentido, porque senão o próprio Resident Evil 5 vai ficar meio descontextualizado. Entende? Acho que seria uma forma, também, até, de apresentar aquele Chris de 1998, ali da época dos Stars, né? Da pós-época dos Stars, logo depois dos Stars, pra que esse público conhecesse esse Chris, que a gente também viu no Village, só que já é um Chris bem mais maduro e tudo mais. Então, acho que seria legal a gente ter essa visão do Chris contra o Asker num Code Verônica remake. Porque eu acho que, se fizer um remake do Resident Evil 5, sem esse contexto dessa rivalidade do Chris e do Asker, que a gente vê aflorada, né? No Code Verônica, que é o início dessa grande rivalidade, eu acho que vai ficar meio jogado. Mas essa é a minha opinião, né? É o que eu acho. Então, por isso que eu acho que, antes de um remake do Resident Evil 5, o ideal seria ter um remake do Code Verônica também. Eu confio nesse suposto playtester? Não. Só de vir do 4chan e do Reddit, pra mim, já perdeu a credibilidade totalmente, assim, sabe? É, assim, eu acho que depois do que aconteceu com o Village... Nossa, cara, o Village foi um festival. de Insider. Aliás, o 2 remake também. Gente, era assim, ó. A cada 24 horas aparecia um Insider falando uma informação diferente do Resident Evil 2 remake. Aí, vendo o Village também, nossa, virou um caos. E, cara, ele acertou nada, no fim das contas. Inclusive, o Dusk Golem também. Ele errou bastante coisa, sabe? Em relação ao Village também. E ter aquela coisa, né? De tanto que as pessoas falam, uma hora vai acertar alguma coisa. Sabe? A pessoa erra 90%, mas 10% ela acertou. Opa, então, peraí. Então, é... Né? Tem credibilidade e tal. E, cara, muitas vezes, basta você conhecer algumas coisas ali a respeito do que você tá falando. pra dar aquela credibilidade. Ah, o cara sabe do que ele tá falando. Então, ele realmente testou, sabe? Então, ali, inclusive, nesses rumores do Code Verônica foi o que me pareceu. Uma pessoa que conhece bem a franquia, muito mais do que um simples playtester aleatório que foi contratado pela empresa pra jogar uma suposta build de um suposto remake, tá? Então, eu não confio. E, de novo, você quer acreditar? Fica à vontade. Você quer sonhar com o remake do Code Verônica? Fique à vontade também. Eu não tô aqui pra pisar no sonho de ninguém. Eu tenho um sonho. Um sonho de um Revelations 3 um dia. Eu tenho esse sonho. Então, assim, eu sei o que é você ter um sonho. Mas, eu tenho o meu pezinho no chão de que é muito difícil que aconteça. Na verdade, tá mais fácil acontecer um remake do Code Verônica do que um Revelations 3. Então, assim, vocês estão ainda, né? Você que sonha com o remake do Code Verônica, você ainda tem uma vantagem. acima de mim, entendeu? Sonhar é permitido. Mas, mantenha seu pezinho no chão e não leve tudo que falam como verdade. Pra você não se decepcionar. Bom, é isso. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses rumores de Resident Evil Code Verônica remake desse suposto playtester que jogou uma suposta build de um suposto remake de Resident Evil Code Verônica. é muita suposição, né? Que a gente já tem que deixar bem tudo tudo bem explicadinho nos mínimos detalhes. E eu quero saber de você. Você quer um remake de Resident Evil Code Verônica? Você sonha com este remake? Você quer que ele aconteça? Então, comenta tudo aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E se você gosta do trabalho que eu faço considere se tornar membro do nosso canal aqui é só você apertar no botãozinho seja membro aqui embaixo do player. Se não tiver esse botãozinho tem o link na descrição também. E a partir de R$2,99 por mês você já ajuda para que o Resident Evil Database continue existindo porque são vocês que fazem o Resident Evil Database acontecer. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!